Bom dia pessoal, somos aqui da Lavela Modas, bastante novidade para vocês, vem conferir com a gente. Hoje chegou a reposição em estampas novas do nosso macacão confi, ele tem bolso, fendas laterais, é um tamanho único, vai vestir até o manequim 46 e esse está saindo por 48 reais, não atacado. Lembrando que na loja o atacado é a partir de 4 peças sortidas e para envio a partir de 10 peças sortidas. Tá jóia? Fora o macacão, nós temos o nosso vestido com regolagem na cintura, bolso, vai vestir um tamanho único até o manequim 46, várias estampas, esse aqui está saindo para 40 reais no atacado. Ao lado um outro modelo, que é o regata com decote V, profundo marcado e fendas laterais, tamanho único, vai vestir até o manequim 44, esse também 40 reais. Esse aqui é um vestido que está agradando muito o pessoal, ele tem o decote princesa, manga flare e fendas frontais. Esse também, tamanho único, vai vestir até o manequim 44, esse daqui 40 reais no atacado só. E na tradição, para a Jana, esse aqui é novidade, chegou no sábado, é um modelo novo cigana, com babado e com fendas laterais. Tamanho único, veste até o 46, estampas novíssimas, também 40 reais no atacado. Aí nós temos a nossa blusinha de alça com babadinho multiuso, que tanto você usa ela com a frente ou as costas podem ser usadas na frente. Ela está saindo para 20 reais, várias cores, tamanho único também. E a nossa calça jogger com numeração plus, que vai do P ao G. O P vai vestir até o 44, o M até o 46, o G até o 48,50. Ela está saindo 35 reais no atacado e a blusinha 20. E esse aqui, nossa novidade, é um tamanho único no plus size, esse aqui é um tamanho único, vai vestir até o 48,50. Várias estampas, esse está saindo 35 no atacado. E aqui do lado, os nossos modelos curtos, o Ciganinha, que veste um tamanho único até o 44, o Alça com Babadinho, que veste também até o 44. E esse modelo é novo também, ele é de Alça, mas tem a regulagem para cinturar. Também modelo novo. Esses modelos estampados estão saindo 28 reais no atacado. Fora esses modelos, temos mais que a gente vai mostrar para vocês na sequência. E aqui o nosso carro-chefe, nosso macacão, decote V profundo, com bolso, regulagem na cintura, várias cores, tamanho único, veste até o manetim 46, 48 reais no atacado. E aqui nós temos o nosso vestido confi, com fendas laterais e bolso. Esse é um modelo tamanho único, mas que vai vestir até o 48,50. Esse modelo está saindo 42 no atacado, várias cores. Dois modelos de macaquinho, tanto com manga, quanto o Ciganinha. Esses modelos de macaquinho estão saindo para 30 reais no atacado, tamanho único, vai vestir até o 46. Uma outra novidade para a Jana também. Nosso macacão de alça com o laço, que antes era em tie-dye, agora chegou ele em novidade liso, várias cores. Tamanho único, veste até o 46, está saindo 48 reais também. E o último longo, para a gente mostrar nessa sequência de vídeo, é o nosso náutico. Ele veste um tamanho único, vai vestir até o 46, várias combinações de cor, 42 reais no atacado também. Vestidos curtos nós temos mais opções, temos esse aqui de alça dupla, também é um tamanho único, veste até o 44, está saindo para 28 reais no atacado. O regatinha, é o básico Evazê, tamanho único, veste até o 46, está saindo 30 reais. Nossa blusa cigana, show de bola, tem várias cores, veste até o 46, ela está saindo para 22. Temos a nossa calça Pantacur, que é sucesso. A Pantacur está saindo para 30 reais, tamanho único, veste até o 46 e temos a pantalona lisa também, pelo mesmo valor. Conjuntinho de short, 28, várias cores, esse é um tamanho único no M, veste até o 42. E para finalizar, nosso mullet, ele é um tamanho único, veste até o 46, várias cores, 30 reais no atacado. Lembrando que o horário de funcionamento da gente aqui é das 3 da manhã a 1 da tarde, no WhatsApp o atendimento é até as 17 horas para atacado. E estamos à disposição, enviamos via ônibus, via correio e aqui na loja física também. Aqui aceitamos cartões, mas para envio só transferência bancária.